A lei municipal disciplinando o assunto lei municipal número 2343 de 1975 e o projeto atende todos os seus requisitos quanto a competência da autoridade é possível que seja a matéria proposta por parlamentar, posto que não se insere no rol do artigo 61 da CF 88, no tocante a forma ato normativo utilizado, bem como seu status na escala hierárquica normativa, considerando correta a forma de lei ordinária, já que não se insere no rol de leis cumprimentares estabelecido no artigo 270 da ONU. Assim quanto o aspecto da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. No que se refere ao mérito, o projeto visa viabilizar o fomento às atividades de interesse social desenvolvidas pelas entidades sem fins lucrativos. No tocante ao coro de votação existe a maioria simples de votos nos termos da ONU. Decisão das comissões. A comissão de justiça e redação em seus escritos limites remete o projeto à alta consideração e deliberação do agosto plenário, a quem cabe a decisão final, pois a matéria está redigida e elaborada dentro das normas legais e das normas técnicas da redação legislativa. Quanto às comissões de mérito, conclui-se que não há óbvio ao projeto em questão ao plenário para decisão soberana. Câmara Municipal de Franca, 16 de agosto de 2023. As comissões, legislação, justiça e redação. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Donizete da Farmácia. Presidente, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer ao Carlos Evangelista, que produziu esse projeto. Agradecer ao Hélio Ferreira, que, na verdade, me pediu para encaminhar esse projeto. São pessoas ligadas a ele. O Hélio Ferreira, quem não conhece, ele é segundo suplente do MDB. Ele faz um trabalho na prefeitura e vem trabalhando muito para estar nessa casa. Aí eu acompanho o trabalho deles. Eu vi aqui que eles fazem um trabalho bacana em campanha de remédios. Ajuda muito a parte de remédio, alimentação, criação de cestas básicas, doação de brinquedos, roupas. Então, eu vi que é um trabalho sério. É um trabalho social muito bacana, que tem que ter o apoio. Que, a partir do momento que eles tenham a utilidade pública, eles poderão fazer convênio com a prefeitura e crescer ainda mais o trabalho deles. Então, mais uma vez, agradecer ao Hélio Ferreira por me dar a oportunidade de estar concedendo a Associação Guerreiros da Luz a declaração de utilidade pública. Gostaria de contar com votos favoráveis de todos. Obrigado a todos. Continuo com a palavra o plenário. Solicita a técnica e coloque em votação. Excelência, 14 votos sim. 14 votos sim. Está aprovado o projeto de lei ordinária nº 67 de 2023, que declara de utilidade pública municipal, Associação Guerreiros da Luz. Autoria, vereador Donizete da Farmácia. Aplausos 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 Aplausos